Hoje está trazendo o tema para nós, autoestima é tudo. Olha só, autoestima é tudo. Agora, no caso aqui, Fernando, então quem não tem autoestima, ou seja, baixa autoestima, isso pode prejudicar na vida da pessoa? Faria, prejudica sim. É o que eu costumo dizer para as pessoas. Se você não gosta de você, o mundo também não vai gostar de você. Então, quer dizer, tudo é uma questão, viu, Faria, de autoimagem. A pessoa tem que entender que ela tem que fazer uma autoimagem boa dela. É aquela pergunta de sempre, que o pessoal fala assim, o que é mais importante na sua vida? Tem que ser você mesmo. Exatamente. Porque se for o outro, pronto, aí já perdeu. Pronto, aí complica. Porque a pessoa não pode confundir autoestima com egoísmo. Isso aí muita gente, mas eu não quero ser egoísta. Meu amigo, não tem nada a ver autoestima com egoísmo. Porque autoestima é essa questão de você saber se reconhecer, você saber se posicionar diante de você mesmo, saber se posicionar diante da outra pessoa e diante do mundo. Isso é autoestima. É você saber se amar. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, viu, Faria? O ser humano não consegue dar para ninguém aquilo que ele não tem. Então a gente só dá o que a gente tem. Então se a gente quer dar um amor maduro para uma pessoa, um amor incondicional, a gente tem que saber se amar em primeiro lugar. Então quer dizer, a autoestima, ela passa por isso tudo. Tá certo? E a gente sempre fala, viu, Faria? Que o fermento do sucesso na vida do ser humano é a autoestima. É aquilo que faz o bolo crescer. Se a gente for considerar o sucesso como um bolo, a gente tem que lembrar que o ingrediente principal desse bolo tem que ser o quê? A autoestima. No caso aqui, Fernando, a gente conhece, inclusive, pessoas, enquanto você chega para ela e aí, está tudo bem? A pessoa, nada, está ruim, não tem nada prestando hoje. Ou estou com um problema disso, problema daquilo. Sempre a pessoa está com algum tipo de problema. Pode ser psicológico também nesse caso? Pode, mas é uma questão, igual eu estava falando aqui para você, antes da gente começar o programa. A criança, ela nasce cheia de autoestima, viu, Faria? Mas aí os primeiros a tirar a autoestima da criança são os próprios pais. Os próprios pais. Os próprios pais. Fala assim, menino, você não vale nada. Menino, você está errado. Menino, faz isso. Você está errado. Menino, você é um bobo. Menino, você é burro. Você está entendendo? E a criança, ela vai começando a ficar com a autoestima baixa. Porque quando é criancinha, neném, bebê, todo mundo chega perto da criança, Faria, e fala, nossa, que criança linda, inteligente. Quer dizer, a criança nem tem cognição direita ainda. Todo mundo já fala, nossa, essa aqui é uma criança inteligente. Quer dizer, só vai enchendo a bola daquela criança. Aí, quando essa criança vai chegando lá pelos três, quatro anos, que ela começa já a querer fazer as coisas, está andando, falando de tudo, aí os pais começam, não, meu filho, isso está errado. Ó, meu filho, não faz isso não, porque isso aí é uma burrice que você está fazendo. Ó, menino, você está sendo mal. Você tem que ser bonzinho. Então, quer dizer, você vai derrubando a autoestima da criança. Então, os pais têm que tomar cuidado com isso. Com relação. E a autoestima, Fernando, eu gostaria que você explicasse para nós aqui, se ela vale tanto na vida pessoal e também na vida profissional, ou se vale nas duas? Vale nas duas, Faria. Não tem como. A pessoa tem que entender o seguinte, tudo é uma questão de autoimagem, viu, Faria? Então, a gente, vamos imaginar que a autoimagem tem uma escala de 1 até 10. se você tem uma autoimagem sua, vamos dizer, lá no nível 3, o que acontece? Qualquer interlocutor seu nunca vai ter uma percepção de você, Faria, maior do que 3. Então, quer dizer, por isso que a gente tem que trabalhar a nossa autoimagem, a nossa autoestima e procurar elevar a nossa autoestima o máximo possível. Por quê? Porque aí as pessoas, elas vão ter a percepção daquilo que você tem de você, da sua própria autoimagem. Então, se você tem uma autoestima, uma autoimagem lá pelo 9, quer dizer, as outras pessoas vão ter o quê? Uma percepção muito boa de você. Tá certo? Então, tudo isso, viu, Faria, pode ser trabalhado na vida do ser humano. Porque a gente, às vezes, a gente perde isso com a infância, mas a gente tem que reaprender novamente. Por isso que ela vale, então, para pessoal e para profissional. Precisa, porque quem é que dá valor no ambiente profissional, Faria? Uma pessoa que não tem autoimagem baixa. Ninguém dá valor. O sujeito é bobo, quer dizer, ele vai sendo colocado de lado. Tá certo? Até ser substituído. Até ser substituído. Você pode ver, por exemplo, que quando tem um corte nas empresas, um corte lá por causa de dinheiro, por causa de pagamento de salário, o que que acontece? Os primeiros que vão embora, viu, Faria, são aqueles que têm uma autoestima baixa. São os primeiros a ser cortados. Porque o patrão, por exemplo, o empresário, o executivo, ele não vai querer cortar um funcionário que tenha uma autoestima boa, que tenha uma autoimagem boa. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, se vocês estão numa empresa boa, numa empresa que tem um departamento de RH, você está sendo observado. O tempo todo. O tempo todo. Tá certo? Por exemplo, se você entra na internet, você está sendo observado. Aquilo que você fala com os colegas está sendo observado. Então, quer dizer, o pessoal de RH não é bobo, não. São psicólogos bem treinados que trabalham na RH. Eles não são bobos. Eles estão observando. E outro negócio, para a imagem da empresa, o que que acontece? A empresa que é boa, ela não vai querer ter o quê? funcionários com a autoimagem baixa. Porque isso vai depor contra a empresa. Então, nos cortes que tem, viu, Faria, nas empresas, sempre vão sair o quê? Os coitadinhos, os bonzinhos, os que têm autoimagem ruim, tá certo? Os que têm autoimagem baixa, aqueles que vêm e falam, ah, eu sou feio, eu sou não sei o quê, eu não dou conta, eu sou pobre, eu sou isso, aquilo. Então, esses são os primeiros a ser cortados. É porque para a empresa não é nada interessante. Por isso que já tem esse setor justamente para fazer essa avaliação. Exato. Entendeu, Faria? Então, quer dizer, a empresa quer o quê? Quer funcionários que tenham uma autoestima legal. Ele quer um funcionário que tenha uma auto-percepção de si próprio elevada. E que vai colaborar com a empresa. E que vai colaborar. Porque a pessoa, viu, Faria, que tem a autoestima baixa, ele só atrapalha a empresa. Tá certo? Ele atrapalha a empresa. A empresa precisa o quê? De gente que está ali querendo fazer alguma coisa que tem autoestima e que goste. É verdade. Você entendeu da empresa? Bom, hoje então estamos abordando o tema autoestima é tudo? Para você que nos acompanha, olha, interessante, hein? Isso aí é bom para quem está aí cabisbaixo, pensando na vida, final de ano chegando, levantar, porque vai começar 2015 e já tem que começar 2015 do pico total, né, Fernando? Exatamente, viu, Faria? E a boa notícia, gente, quem tem autoestima baixa, existe como trabalhar essa autoestima. Tá certo? E no final do programa a gente fala como. Com certeza. Preste atenção daqui a pouquinho, hein? Bom, Polícia Notícia hoje com o nosso Fernando Vieira Filho, psicoterapeuta clínico, abordando o tema autoestima é tudo. Fernando, pessoas parecidas aqui no caso. É um assunto interessante essa questão da autoestima. Elas sempre se encontram? Como é que é? Olha, as pessoas que têm autoestima, Faria, elas acabam se encontrando. Por quê? Porque a pessoa, quando ela tem uma autoestima legal, ela irradia aquilo, aquela energia dela. Então, são pessoas muito carismáticas. E, geralmente, como a pessoa tem autoestima, ela não vai aceitar, vamos dizer assim, ter uma parceria conjugal, por exemplo, com uma pessoa que não seja menos, que seja menos do que ela. Ela sempre vai querer igual ou melhor. Tá certo? Ela sempre busca o melhor pra ela. Aí, nesse caso, os opostos não se atraem de forma alguma. Não, não. É gente parecida. Ela não vai mexer com o oposto. O oposto é exatamente o contrário. Quando a pessoa tem baixa autoestima, Faria, ela sempre procura o quê? Compensar aquela baixa autoestima procurando uma pessoa diferente dela. Diferente, oposta a ela. Tá? Então, vamos supor que ele é uma pessoa tímida. Ele vai pegar o quê? Vai procurar uma pessoa extrovertida. Que vai compensar ela. Pra compensar. E tem um psicanalista, o Adler, que ele era psicanalista e escritor. Então, ele dizia o seguinte, que toda compensação traz o quê? Uma deformação. Tá entendendo? Então, a gente tem que tomar cuidado. As pessoas, quando elas querem compensar alguma coisa, Faria, acaba trazendo um problema sério depois. Você entendeu o que seria essa deformação? É o mesmo caso que eu estava falando com você aqui num intervalo. as pessoas que têm autoestima, Faria, elas não gastam muito dinheiro. Não fica comprando à toa. Gastando dinheiro com bobagem, comprando celular todo mês, sai uma roupa nova, ela vai lá e compra, ela vê na propaganda uma calcinha diferente, vai lá e compra. Você está entendendo? A pessoa que tem autoestima, ela não precisa desse tipo de compensação. Tá? Agora, a pessoa que tem baixa autoestima, a pessoa gasta muito. Aí ela tem que compensar. ela tem que compensar essa frustração que ela tem de esse sentimento de inferioridade que ela tem comprando um celular do último tipo, mesmo às vezes sem poder comprar. Então, ela quer sempre uma roupa que tem uma marca bonitinha, uma marca famosa, tá? mesmo sem poder. Fernando, e é muito importante dizer que é pra ele e pra ela, né? Pros dois. Exatamente. Não tem essa questão de que isso acontece só com a mulher. Não, não, não. Aqui nós estamos falando de modo geral, porque autoestima, gente, ela é um mal que atinge tanto o homem quanto a mulher. Tá? Então, aqui é igual. Não tem nem mais homem nem menos. Tá? É igual. Tá certo, gente? E eu vou estar falando com o Faria aqui também, gente, a questão que a maioria dos seres humanos no planeta Terra, tá? Mais de 80% da população tem baixa autoestima. Mais de 80? Mais de 80%. A grande maioria, Faria, tem baixa autoestima. Que é igual a gente que a gente está falando. A autoestima, ela começa na infância. A baixa autoestima começa na infância. Tá? Porque vocês veem, por exemplo, o nenenzinho, quando ele nasce, o bebê, é bebê, os pais, os tios, avós, os parentes, todo mundo chega perto da criança e fala, nossa, que criança linda, inteligente, bela, puxou o pai, puxou a mãe, puxou a avó. Quer dizer, e a criança, ela vai crescendo. Aí ela vai começando a fazer um pouquinho de arte. Lá pelos 3, 4 anos e começa. A mãe fala, menino, você não tem jeito. Menino, você é muito chato. Menino, você não vale nada, menino. Corre, menino, faz isso, você não dá conta, você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo, você é chato, você é mal. Então, quer dizer, ela começa a desconstruir a autoestima dela na infância. Justamente. Por quê? Porque os pais, sem saber que estão fazendo isso, desconstruindo essa autoestima, eles falam, fica chamando a atenção da menina, reclamando do menino toda hora, ou da menina. Então, quer dizer, eles estão desconstruindo a autoestima da pessoa. E a criança, ela vai crescendo, achando que ela não é nada, que ela é inferior aos outros, que é inferior ao coleguinha. O Fernando, até para chamar a atenção da famosa bronca nos filhos, tem que ter uma certa cautela. Tem. Você pode chamar a atenção da criança, mas sem destruir a autoestima dela. Então, para isso, a gente tem uma técnica, a gente chama de técnica do sanduíche. Viu, Faria? O que é a técnica do sanduíche? Quando você tiver que criticar, que chamar a atenção de uma criança, isso serve também para pessoas adultas. Quando você estiver em uma empresa, para você chamar a atenção do subalterno. Então, é a técnica do sanduíche. Como que é? Você vai fazer o seguinte. Primeiro, você começa com elogio. Fala, eu sei que você é um menino inteligente, mas eu não gostei do seu comportamento, eu não gostei da sua atitude, mas eu sei que você é capaz de mudar. Olha bem. Começa com elogio, faz a crítica, chama a atenção e depois termina novamente com elogio. E sempre os pais, quando forem chamar a atenção dos filhos, procurar dissociar, olha bem, dissociar a criança da atitude incorreta dela. Então, quando você for chamar a atenção do seu filho, você não fala, você não presta, você não é bom, você é chato. Você fala assim, meu filho, eu te amo, mas eu não gostei do seu comportamento. meu filho, eu te amo, mas eu não gostei dessa atitude inadequada que você teve aqui dentro de casa ou então na escola. Você está entendendo, Fari? Sim. Então, quer dizer, dessa forma, você não está ferindo a autoestima da pessoa. Você está simplesmente mostrando para a criança ou para o filho ou para o aluno que você não gostou daquela atitude que ele teve. Mas a atitude é uma coisa e a pessoa é outra, viu, Fari? Fernando, no caso da autoconfiança, ela gera a autoconfiança nas atitudes e também nas decisões? Exatamente. A pessoa, a autoconfiança, toda pessoa que tem uma autoconfiança, Fari, é claro que ela tem uma autoestima, tá certo? Ela já trabalhou essa autoestima. E a autoconfiança é preponderante em qualquer situação, tanto na situação familiar, pessoal, quanto na situação profissional. Você tem que tomar uma decisão, saber falar um sim quando for sim e um não quando for não. Ou seja, qualquer atitude, realmente, é importante a pessoa ter atitude, É importante. Não é ficar sempre na defensiva ali, aguardando as coisas acontecerem. Pessoas, para mim, que não têm atitude são pessoas realmente que vão padecer aí nesse mundo. Padece demais, viu, Fari? Sofre demais, é passado para trás, tá certo? Não consegue ter promoções, tá? São pessoas que não conseguem estudar para um concurso público. Fala, não, não vou estudar não, porque eu não vou dar conta, eu não sou tão inteligente, só passa no concurso público quem é inteligente. Quer dizer, a pessoa já vai desistindo das oportunidades que a vida poderia dar para ela. Quer dizer, aquela velha história, o cavalo vai passando arriado e o sujeito reclama, ela não dá conta de montar nesse cavalo. E não monta. Passa várias vezes um cavalo arriado na frente do sujeito e ele não monta. Por quê? Porque a autoestima dele é baixa. Ele se autodeprecia, falta atitude. E mais uma vez, aquela questão de aprender a dizer não. Exatamente. Por quê? A pessoa que sabe falar um sim, sabe falar um não, é uma pessoa que é assertiva. E assertividade, ela é uma virtude que só as pessoas com autoestima têm. O que é assertividade? É a pessoa saber se posicionar diante dela mesmo, na frente do espelho, diante do outro e diante das pessoas. Ok. Bom, Fernando, você está abordando hoje para nós aqui, autoestima é tudo, é o tema do Polícia Notícia hoje que o Fernando, nosso psicoterapeuta, trouxe para a gente bater um papo. Mas gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e divulgar um curso pela internet, então preste atenção, que a Eliana Barbosa, psicoterapeuta clínica também, está proporcionando para todos. Então, você melhor em 30 dias. Olha só que legal, você melhor em 30 dias. como que as pessoas têm que fazer para participar, Fernando? Faria, a pessoa entra no site da Eliana, www.elianabarbosa.com.br. Esse que está no seu vídeo. Isso. E lá vai ter um vídeo para a pessoa fazer a inscrição. E lá nesse vídeo a pessoa vai assistir, vai saber como é o curso de 30 dias, o passo a passo, e depois ela faz a inscrição. Então tem tudo lá. Tudo, tem tudo. Lá explica tudo direitinho. É um bom curso, Fernando? Excelente, eu recomendo a todos. porque a Eliana, ela é uma escritora, já tem mais de 5 livros publicados e mais de 7 e-books publicados. Então ela hoje, no Brasil, ela é uma das maiores especialistas, viu, Faria? Em autoestima. Hoje ela é uma das maiores experts nessa área de autoestima. Então eu recomendo a todos. Lembrem sempre, gente, a boa notícia que a gente traz, autoestima é uma coisa que você pode construir, você pode exercitar e aprender. E nesse curso vai ensinar o passo a passo para que você tenha uma autoestima, uma autoimagem legal. Com certeza. Então está aí o site, né, Eliana Barbosa, www.elianabarbosa.com.br, tudo lá, para você saber sobre esse curso Você Melhor em 30 dias. Fernando, acreditar na capacidade de si, é muito importante para você ter a sua autoestima? É muito importante, viu, Faria? Muito importante. Porque se você não acredita em você, você acha que os outros vão acreditar? É isso que eu te pergunto. Claro que não. Tá? Se você não gosta de você, igual eu falei no começo do programa, o mundo não vai gostar de você. Não adianta. A pessoa insistir. Então o que a pessoa tem que fazer, Faria? Ela tem que ver que a mudança tem que partir dela. Não é do mundo, não é das pessoas que estão ao seu redor. Você que tem que se dispor a mudar, a trabalhar isso. Você tem que buscar a mudança, a auto-mudança. Tá certo? Então não adianta você falar Ah, mas o mundo é cruel. Ah, o governo é isso. Ah, não sei o que tem. Ninguém me dá valor. Claro. Ninguém vai te dar valor se você tem uma auto-imagem X. vamos dizer assim, que não tem valor. Então, você não pode exigir isso dos outros. Exercer a generosidade, Fernando, é importante também para a auto-estima? Quer dizer, a pessoa que tem auto-estima, ela exerce a generosidade. Por quê? Porque quando a pessoa tem auto-estima, Faria, ela fala, não, eu vou ajudar isso, eu vou fazer isso pelo outro, porque eu quero fazer. E não porque alguém está me olhando, ou alguém está pedindo para me fazer. Então, geralmente, as pessoas que têm auto-estima elevada, elas são pessoas generosas. Elas querem fazer a diferença para o mundo. Está certo? Se uma pessoa vem buscando ajuda, buscando apoio, ela se predispõe. Então, isso é uma coisa natural. Então, quer dizer, se você não tem auto-estima, procura desenvolver, trabalhar essa auto-estima. Começa com a generosidade. O que você pode começar? Fazer um trabalho voluntário na sua comunidade. Trabalho social. Trabalho social. Está certo? Fazer alguma coisa pelo próximo. Relaxamento e uma meditação, uma boa meditação, também ajuda para o outro dia? Ajuda. Por quê? Porque a gente, com a meditação, você vai começar a olhar para o seu interior. Tá? Porque toda transformação, auto-transformação, Faria, que é a que vale, ela começa quando a pessoa começa a olhar para dentro dela. E a meditação é uma oportunidade que você tem de integrar o seu corpo com a sua alma. Tá? Fazer uma integração. Quer dizer, é o momento que você está ali respirando, fazendo uma respiração. Tá certo? Que você está você com você mesmo. Ou seja, a pessoa que tem auto-estima, Fernando, é bom que ela não espere, assim, reconhecimento por parte das pessoas. Ou seja, faça o que tem que fazer se o reconhecimento vier bem. Se não vier, são problemas. É isso aí, Faria. A pessoa que tem auto-estima, ela não precisa do reconhecimento dos outros. Porque ela já tem o auto-reconhecimento. Tá certo, Faria? Então, ela não precisa ficar esperando. Ah, minha mulher não fala nada comigo. Minha mulher não me elogia. Minha mamãe não me agrada. Meu amigo, meu colega de trabalho nunca falou nada. Gente, não fique esperando os outros. Tá? Procure entender que o seu destino, a sua vida, ela está 100% nas suas mãos. E não na mão dos outros. Sempre importante procurar atividades que dão prazer, Fernando? Sempre, Faria. Por quê? Por exemplo, você vai fazer uma ginástica. Pessoa que tem auto-estima, ela vai cuidar do corpo. É natural. Por quê? Porque o corpo é que abriga essa nossa alma, esse nosso espírito, a nossa mente. Então, a gente tem que tratar bem o corpo para que você tenha uma qualidade de vida. A pessoa que tem auto-estima, Faria, ela busca sempre o melhor. Ela está sempre buscando o que é melhor. Tá certo? Ela não para, ela não fica esperando que as coisas cheguem até ela. Ela busca. Fernando, só pra gente fechar aqui, Você Melhor em 30 Dias é o curso da Eliana Barbosa que as pessoas podem acessar. O Carlos está colocando o site pra nós lá, www.elianabarbosa.com.br. Tem passo a passo lá pra participar do curso, né? Exatamente. Pra pessoa poder trabalhar a auto-estima dela. Fazer uma reconstrução da sua auto-estima. Muito importante. Fernando, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Tá importante o nosso psicoterapeuta clínico trazendo mais esse tema. Auto-estima é tudo, né? Um tema bastante importante para elevar a auto-estima de todos nós. É realmente fundamental para a vida de todos. Bom, beleza. E aí, tchau.